E deram um milistan no meio do salão Uma apresentação de sambistas procedeu na Praça da Liberdade ao desfile dos carros alegóricos. O ritmo quente do samba e a coreografia encheram de entusiasmo o povo que desde cedo procurou os melhores lugares para apreciar o espetáculo, transformando no sábado a austera Praça da Liberdade num QG da folia. No desfile dos carros alegóricos, não faltaram as homenagens à administração municipal representadas pelos vários carros fantasiados com o João de Barro. No meio do salão Oi, oi, oi Niga do milistan Oi, oi, oi